Eu fui escurraçado da live da Mayara, eu fui expulso da live da Mayara, antes mesmo de expressar a minha opinião. Pra você que pensa que eu tô brincando, tá aqui a prova, aqui ó. Leandro Voz, sai da minha live, não... Ela disse ó, sai da minha live, não quero que você... E aí falou que não era pra eu falar mal de uma cantora, e eu quero falar sobre isso, gente. Eu tô até gaguejando, porque eu não esperava isso de Mayara, e eu quero falar sobre isso. Galera da Voz, eu sou o Leandro Voz, e hoje nós temos um vídeo sensacional. Vamos falar da Mayara, dessa atitude de Mayara, e vou mostrar a Mayara cantando uma música aqui que tem a ver com esse assunto aqui. Podia ter acontecido na live, não aconteceu, porque eu fui expulso da live dela. Antes da gente continuar, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o teu like e o teu comentário. Me chama de lindão e compartilha esse vídeo com a sua galera, vamos fortalecer a galera da voz. Pra quem quer cantar bonito, a base do canto. Disseram pra você que pra cantar é preciso ter o dom. Enganaram você e você se acha incapaz. Já tentou de várias maneiras e não conseguiu aprender a cantar. Eu quero te apresentar o meu curso a base do canto. O link tá na descrição desse vídeo e você vai cantar bonito. Corre lá! A base do canto agora tem bônus Close Friends. Você pode tirar suas dúvidas comigo todas as semanas no nosso grupo especial. E tá rolando a Black Friday. Aproveite, gente. Use o cupom BLACKNOVEMBER e vem estudar. Vem aprender a cantar, gente. Bonitão! Ô, Dunias, o que tu acha disso, cara? Eu entro em uma live e a Mayara, que eu sou fã, que eu admiro cantando, ela simplesmente viu que eu entrei. Leandro, sai da minha live. Cara, mas o que tu queria? Tu fica pentelhando os caras, meu. Aí tu fica lá, ah, fulano cantou errado aqui, fulano cantou... Faz parte do meu trabalho, cara. E aí como é que os caras não vão te expulsar da live? Faz parte do meu trabalho, ué. O artista tá fazendo uma live. Eu sou proibido, então vão ter que começar a colocar a plaquinha na live dizendo proibido, Leandro Voz? Não, só um pouquinho. Tá aqui, ó, gente, ó. Não, essa mulher é incrível, né? Leandro, não fala mal da Elis Regina aqui. Pô, galera, tava aqui numa boa. Eu não queria tá assistindo live de ninguém. Porém, subiu a notificação pra mim. Eu sou fã da Mayara e eu assinei, eu tenho o sininho ativado das lives que ela faz no Instagram. Quando entra Mayara, quando entra Maraís em live, eu tô lá, cara. Porque vocês sabem que coisa que eu gosto é de gente que canta bem. Mayara e Maraís, elas cantam absurdamente bem. Das duplas sertanejas, cara, é o que a gente tem hoje, é o nosso tesouro no sertanejo. As meninas que cantam, de fato, cantam muito bem. E aí, baixou a notificação, eu, pô, vou lá, cara. Eu entro pra pessoa me correr da sua live. E vocês já vão entender por quê. Quando eu ouvi isso, eu levantei aqui a caixinha pra falar. Leandro, não fala mal da Elis Regina aqui. E aí ela soltou essa opinião. Cara, não fala mal da Elis Regina aqui, porque ela estava ouvindo Elis Regina. E os meus seguidores aqui, os nossos inscritos, os meus alunos sabem. A minha opinião sobre a Elis Regina é simplesmente que ela é a maior cantora brasileira de todos os tempos. E na minha opinião, ela é a maior cantora do mundo. Cara, mas fala aí pra galera aí. Eu também fiquei curioso. O que você sentiu na hora? Cara, eu fiquei triste, viu? Dá o entender realmente. Ela sentiu medo. Eu não quero que ele fale mal da cantora que eu gosto. O que você pensou sobre isso na hora? Cara, eu fiquei triste, velho. Eu fiquei triste. Eu lembrei todas as vezes que eu fui assistir Mário Maraíza. Bicho, eu tô aqui hoje fazendo um esforço, cara, pra não chorar de fato, porque a gente não tem uma amizade, eu não conheço as meninas, a gente não tem essa proximidade. Mas eu realmente, cara, eu adoro elas. É como se elas fossem da família da galera da voz. Quantas vezes eu fiquei durante um tempão falando de Mário Maraíza com o Edson, por exemplo, que é nosso amigo também. Cara, eu realmente fiquei triste, cara. Mas por que? Por que que tu acha isso? Eu esperava isso da galera que não gosta de mim, que eu sei que não gosta de mim, não de Mário Maraíza. Não dá Mário Maraíza, cara. Pois é, cara. Que doida. Imagina, ela achou que tu iria criticar a cantora que ela gosta. Tu vê que esse comportamento até é parecido com o do pessoal que é mais amador, assim. Não tô dizendo que ela é amadora, tô dizendo que é parecido o comportamento da pessoa dizer assim. Não, não quero saber a tua opinião porque, sabe, vai me magoar ou algo assim. Tu não acha que foi isso? Cara, pode ser. Pode ser, mas sei lá, cara. Fiquei chateado, cara. E aí, quando eu fiquei chateado, eu fui escrever aqui, cara. Escrevi. Sou fã de Elis. Na hora. Leandro, não fala mal da Elis Regina aqui. Aí eu escrevi. Tá ali, ó. Tá escrito ali, ó. Eu sou fã de Elis. E aí ela falou, ó. É só eu que gosto dessa música. Diz pra mim que fala que essa música é boa. Por favor, escreve na minha live. Aí eu coloquei lá. A maior de todos os tempos. A gente começou a dialogar ali. Eu por texto e ela por voz. E fui fazer o quê? Sem carinho, sem coberta. Onde eu parei? E ela realmente, cara. Ela realmente gosta de Elis. Ela realmente gosta de Elis. Não tá frente atrás da porta. Não tem nem coragem de cantar. E começou a chorar. E chorou. E aí eu dei até uma indicação pra ela. Pra ouvir aquele trabalho da Elis com o César Camargo, né? Vou escutar agora. Só porque você falou, Leandro. Aí ela falou. Vou escutar agora. E eu fui ver a Mayara. Eu fui ver a Mayara cantando essa música aqui. A galera começou a falar pra mim na live, ó. Tem ela cantando nossos pais. Como os nossos pais. Como os nossos pais. E eu, cara. Eu vou ver a Mayara cantando como os nossos pais. Não quero lhe falar meu... Te enganei, Edunias! Te enganei! Como é que tu... Cara, da onde que tu pensou, cara? Que a Mayara faria uma coisa dessa, cara? A Mayara meiga do jeito que é, cara. Legal com todo mundo. A mulher desce em qualquer lugar. No trânsito, na rua. Almoça em qualquer lugar. Conversa com os fãs. Da onde que tu tirou, Edunias? Que a Mayara faria isso, cara? Eu acho que tu tá muito iludido, cara. Olha, eu já vi muitas pessoas falarem que tu pode ficar anos casado com uma pessoa e achar que conhece ela. E não conhecem. Sei, sei, gente que não tem noção, cara. A Mayara tu não precisa conhecer pra saber que ela é do bem e que ela nunca faria isso pra ninguém, tá? Deixa de ser rancoroso, Edunias. Vamos lá! Eu acho que é isso. Não quero lhe falar, meu grande amor das coisas que eu aprendi nos discos Você pode não gostar de ser tanêjo, cara. O que você nunca vai poder dizer é que Mayara não sabe cantar elixir. Porque sabe, canta muito bem. E guarda essa, que eu vou falar uma coisa pra vocês aqui que a galera da MPB vai ficar furiosa comigo hoje. Hoje vai dar briga aqui, de verdade. Da Mayara eu tava fazendo um tipo e tal. Tava fazendo um tipo com a galera e tal. Mas vai dar briga hoje aqui. Quero aproveitar essa oportunidade pra falar pra galera de Ribeirão Preto. Dia 11, dia 12 e 13 de dezembro. 11 e 12 de dezembro. Eu estarei em Ribeirão Preto fazendo mentorias e workshop, cara. Pra mentoria presencial e particular pra galera. Vai ser lá no estúdio do Reinaldo Meireles. E você já pode agendar o seu horário. É só chamar no direct do Instagram. Bora lá! Quero lhe contar como eu vivi Encaixa muito bem esse jeito forte dela cantar, né? Quero lhe contar como eu vivi As sílabas fortes, a projeção forte. Tudo que aconteceu comigo Vê, é melhor Vê, é melhor Vê, é Eu sei que o amor é uma coisa boa Aí tem gente que vai dizer assim, ó Cara, eu já sei os comentários que vão rolar É, mas isso aí não vai casar Isso aí não combina com o MPB Então vai ouvir Elis, cara Você não tá ouvindo Elis Regina direito Porque ela fazia Ela fazia Mas isso aí não é o Brunês? É, o Brunês não é bem assim O Brunês é uma nota agudíssima Tentando esconder atrás da laringe Do jeito que isso eu sei É diferente É outra coisa O Brunês faz outra coisa É canto é menor do que a vida De qualquer pessoa Me ajuda a salvar O meu coitado também Há perigo na esquina Eles venceram E o sinal está fechado pra nós Que somos jovens Sensacional Cara, e aí Tu já viu sanfona na música de Elis? A própria versão dela Do Bebo de Equilibrista Começa com um solo de sanfona Eu quero Eu gosto de lembrar dessas coisas Porque a galera às vezes Argumenta aqui Dizendo Ah, não Isso é sertanejado Não sei o que Tá por fora Bicho do céu Vamos parar de preconceito musical Tanto a galera da MPB E a galera do sertanejo Que não escuta MPB Tá aqui uma pessoa Pra vocês se inspirarem, tá? Ouçam Ouçam Elis Regina Ouçam Elza Soares A mulherada aí, tá? Pra ouvir coisa boa mesmo Ouçam, gente Cassia Heller Ouçam Coisas Boas A gente tem aqui Uma das maiores cantoras de sertanejo Da atualidade Esbanjando, cara Performance Cantando uma música Que está fora do segmento dela E eu acho isso sensacional E talvez seja aí, cara Seja esse o motivo O porquê que ela canta Do jeito que ela canta, viu? Poder, hein? Poder vocal, cara Eu fico angustiado É com o fim Cresce, cresce, cresce Cresce, cresce, cresce Cresce, cresce, cresce Cresce, cresce Essa lembrança Cara, poder Power voice Cara, que sai daqui Eu venho aqui de dentro da Maiara Não tem, bicho Isso aqui é escola, mano Que escola Ontem teve conteúdo do Gessé E lembra que a gente estava falando Sobre essa questão Imagina o orgulho De tu saber Que a tua referência É algo muito acima O mínimo que vai acontecer é isso Eu até tenho curiosidade, cara De saber Se a Maiara Estudou Elis Com a facilidade que ela está cantando aí Não é a primeira vez que ela está cantando E eu não estou dizendo assim Nos shows Estou dizendo que talvez Ela já cantasse muito antes De fazer sucesso É diferente, cara A galera às vezes diz assim Que nem o Eduardo Costa Eu sou fã do Djavan Só que daí ele canta o Djavan Sem estrutura Djavaniana nenhuma Ficou bonito Mas ficou esquisito O amor é um grande laço Um passo Pro mamadilha É o jeito dele É legal Tem o charme Eduardo Mas ficou esquisito O lance, cara Maiara, bicho É um tiro Essa Tu percebe que a voz dela cresceu Porque a música A música que ela está cantando Ofereceu esse crescimento Pra voz dela E tem mais, cara Ela tem razão Não tem que falar mal de Elis, viu? Só pra complementar aí A nossa abertura Não interessa Eleandro Voz Não interessa quem é O maior crítico do mundo O maior professor de técnica vocal Cara, o cara falar mal de Elis Desconfie E falar que Maiara não sabe cantar Elis Desconfie também Ela cantou muito bem Ainda somos os mesmos E vivemos Ainda somos os mesmos Que defende Que esse estilo musical Era pra estar presente Ainda nos dias de hoje E eu concordo Eu sou esse cara que defende Agora, essa galera que defende O estilo Não tem, cara Essa mesma pegada Pra cantar essa música Eu já fui no show Da filha da Elis Regina E ela não tem A mesma pegada na voz Ah, mas a Elis não gritava Nem a Maiara grita Isso aqui é uma projeção fortíssima E a Elis tinha uma projeção Cara, assustadora A Elis jogava aqui Essa parede tremia Rachava Eu explodi nessa sala aqui, cara Se ela estivesse aqui hoje Cantando na minha frente Tem como, velho Vocês tem que parar com essa onda Vocês tem que parar com essa onda Aí a galera tá cantando MPV agora Vai, faz tempo que eu vi Na rua De Elis Vai, se catar, seu mentiroso A galera A galera A galera A galera Não fale mal da Maiara Entrou Não entre aqui na minha live Pra falar mal da Maiara Não entre aqui na minha live Pra falar mal de Maiara e Maraíza, cara Tô vergonha na sua cara Você pode entrar aqui E dizer que Ah, não gosto do estilo Não gosto das letras Não gosto das músicas É seu direito Agora não vem dizer que não canta Porque canta Porque canta Porque canta e canta muito Aula pra galera Exemplo pra galera Que não escuta música De outros segmentos Eu tô batendo nessa tecla Eu tô batendo nessa tecla A semana inteira Gente, pelo amor de Deus, cara Escuta Escutem outros estilos musicais A galera A galera realmente pensa Que Jorge Canta a mesma coisa Que seu Jorge Que é engraçado, né? A frase Jorge Não é seu Jorge A galera A galera realmente pensa Que Zé Felipe Canta o mesmo tanto Que um Rick Valen Sabe? Por causa do seu gosto E eu gosto sempre de lembrar isso Ai Ai É essa voz mesmo Eu imagino essa voz Ai, Leandro Se todo mundo gosta E tu não gosta O errado é você O seu gosto É apenas o seu gosto Ele não determina A qualidade de um cantor Você gosta Pronto É a mesma coisa Que eu chegar Pra um chefe de churrasco Um cara especialista De churrasco E dizer pra ele Olha Eu coloquei Dois Tarugo Dois cocô Num espeto E acei E ficou melhor Que seu churrasco Ai ele vai dizer Não, não ficou melhor não Eu tenho certeza Que não Porque eu sou especialista Em churrasco E nunca uma carne Nunca Nunca uma picanha Vai ficar menos gostosa Na brasa Do que o cocô Do teu cachorro Ai eu vou dizer É, mas Eu e o meu bairro Todo gosta Então o errado é você Não, cara É Eu e o meu bairro inteiro A gente é retardado A gente é trouxa A gente é relaxado E porco A gente prefere comer Cocô assado A gente prefere comer Merda Assim é na música Não é porque você E mais um milhão De pessoas Escutam música ruim E gostam De cantores ruins Não quer dizer Que eles sejam bons Tá Não quer Infelizmente Sai Sai desse engano Tá fio Sai desse engano Você é só Mais um Nesse enxame De mosca Atrás da sua merda Pra cheirar E lamber Ô meu A galera Não tá gostando Disso aí Tá falando muita coisa Nossa Que horror Galera tá reclamando A gente só tá falando Um excremento Tô nem aí O que? A galera não tá gostando Do que? Que tu tá só falando Sobre fezes E excremento Mas cara Do jeito que o cenário tá Que é só merda tocando Só merda de cantor Cantando Salva a galera Que a gente vê Que canta bem mesmo Cara Eu só acredito Que a galera Não tá gostando disso Podia que pararem De escutar gente ruim Cantando Lembrando Tu não acha que Talvez Reconsiderando A questão é Pessoas Que realmente Merecem O reconhecimento Ganhando O seu reconhecimento Algumas delas Como a gente acabou de ver Mas também Muitas outras Que não merecem Porque não sabem Ganhando mesmo O merecimento É Por causa da falta De parâmetro A galera coloca tudo No mesmo lugar O pessoal Realmente acredita Que a Juliette Canta Tanto quanto Mayara E essas coisas Tem que parar Gente Tem que parar A gente tem que estabelecer Uma ordem aqui E eu conto com a galera Da voz pra isso Gente Pelo amor de Deus Não sejam moscas Pelo amor de Deus Não sejam moscas Tá Eu não sei se Como é Como é Como é que se chama É mosca ou mosquito Como é que tu chama Adonis Tu chama Mosca ou mosquito É mosca Eu não chamo Elas vêm sozinhas Ah tá Galera Galera Só pra ficar registrado Ele faz essa piada De cada Cada 20 dias Galera da voz Eu sou Leandro Cara A prova De que não se precisa Chamar Nem mosca Nem mosquito Coloca um vídeo Ô meu Há quanto tempo Tu tá postando Teus vídeos Tocando baixo Tocando bem Fazendo bem O teu trampo lá Faz um tempo já Começou a crescer Faz uns meses Começou a crescer Agora legal O teu canal Porque tem um monte De músico Que entende Do assunto Que tá ajudando A impulsionar É ou não é? Agora coloca um vídeo Hoje tu Com aquela cuequinha Que tem A trombinha Do elefante Sabe Sem camisa Coloca lá O vídeo tu Dançando assim Seu corpo Sua Tem você Por cima De mim Meu Vai dar um milhão De acesso Cara Porque mosca Não precisa chamar Elas vêm sozinhas Elas vêm sozinhas Elas sentem o cheiro Do lordo Elas sentem o cheiro Da cacá Música ruim Deu Acabou Sucesso Isso que não é live Vamos terminar Galera da voz Beijo Tchau